Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera o negócio é o seguinte, hein Eu quero mostrar pra vocês, também eu vou descobrir, não sei se é real isso daqui Estão dizendo que estão acontecendo eventos um pouco ufológicos em GTA V, já preparando para Halloween Mas eu não tenho certeza se isso é verdade, mas foi o seguinte, olha Tem que falar que você não pode chegar muito perto também não, com um carro, senão o carro desliga, sei lá, alguma coisa assim Eu não tenho certeza, mas, não, não, você é santo, eu não quero nada Então beleza, chegou uma missão aqui daqui a pouco eu vou fazer, então eu quero saber o seguinte, olha Deixa eu só ver que horas são aqui, 10 horas da manhã Da noite, não sei se é dia ou noite Bom, é o seguinte, então estão dizendo que estão aparecendo esses eventos Vamos lá fazer o seguinte, vamos pegar o helicóptero, nós vamos lá tentar descobrir se esses eventos são verdadeiros ou não E eu vou dar a localização para vocês, beleza? Então vamos lá galera, o que eu fiz aqui, eu estou solicitando o meu helicóptero que nós vamos até lá Óbvio que nós vamos ficar, vamos ter que dar uma, guardar um tempo lá né Porque simplesmente tem que ser a noite, só funciona a noite, o negócio só funciona, dizem que só acontece a noite Então eu vou lá pegar o meu helicóptero, já solicitei aqui, eu tenho um super boleto lindão E vamos lá, beleza? Quando eu chegar lá no helicóptero eu volto Muito bem galera, muito bem, cheguei aqui já no helicóptero, nós vamos lá, vamos lá Vamos dar um pulo lá onde acontece o negócio Vamos ver se ninguém mata a gente, porque eu estou em uma situação pública né Eu sei que é complicado, o pessoal não pode ver o helicóptero que já quer destruir Vamos tentar ir pelo mar aqui, é mais safe né Vamos tentar ir por cima também, subir o máximo possível Não sei o que vamos tentar aí, eu não sei nem se é verdade tá? Quando eu chegar lá na localização eu volto, tá bom? Vamos lá Galera, vamos lá, vamos mostrar pra vocês aqui onde dizem que está acontecendo Dizem que é aqui Aí, vamos lá Aqui, nessa pontinha aqui A gente estava aqui Pegamos o helicóptero aqui E é aqui Nessa pontinha Dizem que é aqui que está acontecendo Só que é só acontecer entre 10 da noite e 3 da manhã A gente vai ter que dar um 10 aqui Marcar um 10 aqui E aguardar pra ver o que vai acontecer E se é que vai acontecer Vamos aterrissar e aguardar, beleza? Assim que chegar esse horário aí Eu aviso pra vocês Então galera, vamos lá Já está dando aqui Vai dar 10 horas daqui a pouco Vou preocupar com aquele player ali Ele pode ter uma bazuca Ele pode querer me ferrar Nós vamos ficar ali O que era são agora? São 10 horas Vamos ficar aqui Vamos ficar um pouco longe desse player aqui Vou tentar ficar o mais longe possível E ver o que pode acontecer É aqui, segundo informações Acontece aqui nessa ponta Não sei, vamos ver Vamos virar aqui o negócio A gente pode ficar aqui Ali, 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 ali Já tem uma nave ali Ali é uma espaçonave ali Já tem um OVNI ali Caraca É mesmo aí Será que ele vai sumir? Será que o meu helicóptero vai cair? O que vai acontecer se a gente chegar perto? Ali tem um ali Caraca, mas não tinha aqui não Eu lembro Caraca, que maneiro Olha Mas o que acontece se a gente chegar perto? Aquele spoiler, gente O que que acontece? Tem um OVNI aqui, galera Não, acho que pode chegar perto sim Não acontece nada Acontece sim Acontece, acontece O meu helicóptero está caindo Se chegar perto o helicóptero desliga E ele foi embora Caraca O helicóptero desligou O maluco E o OVNI foi embora Que bizarro Não quero saber disso não Caraca Então tá aí Primeira mão pra vocês Consegui trazer aqui De prima Esperei mó tempão Até as 10 horas da noite E aconteceu as 10 horas da noite Em ponto, deixa eu ver É, 10 e pouquinho, né Será que vai acontecer de novo? Não, acho que duas vezes assim É demais Porque eles dizem que é meio random Não acontece sempre É meio aleatório Mas conseguimos ver Conseguimos provar Se a gente chegar perto Ou desliga o helicóptero Caraca Que loucura E não era nem nessa ponta aqui Era nessa aqui Que eles tinham me dito Vamos voltar pra cá Vamos ver se tem outro lá Vamos ver Vamos lá Vamos lá Que maneiro, cara E aí Vocês acharam maneiro? Tem outro ali? Não Ah, eu vi aquelas luzes Então já saiba a localização Se vocês quiserem ver Como é que é Poderia vir aqui De avião também E tentar atirar neles Será que acontece? Hum Não sei o que acontece não Mas é um bom teste Podendo fazer depois O próximo vídeo aqui também Se você gostou desse vídeo Se foi legal Se você se amarrou Deixa o like Se inscreve aqui no canal Não esquece de me seguir Nas redes sociais também Falou? Valeu galera Um abraço Fui E até o próximo vídeo Eu fui de novo Irada